Então o Lula confessa para todo mundo que ele é o responsável pela pobreza no Brasil, ele é responsável pela miséria. É uma coisa que me faz crer que esse país só é pobre, porque esse país sempre foi governado por gente da cabeça pequena, por gente que sonhava pequeno, por gente que só pensava nele. Como é que é, Lula? Fala de novo pra gente, Lula. Eu quero ouvir de novo aí. Como é que é, Lula? É uma coisa que me faz crer que esse país só é pobre, porque esse país sempre foi governado por gente da cabeça pequena, por gente que sonhava pequeno, por gente que só pensava nele. O Lula fala a verdade. O Lula abre a boca e diz que o culpado é ele. Basicamente é isso que o Lula está dizendo. Eu sou o culpado pela pobreza do Brasil. Eu sou o culprado porque essa gente que governou o Brasil, ele, tem cabeça pequena. Na verdade, o Lula tem maior cabeção, mas o que está pequeno é o cérebro. E ele simplesmente não tem a visão de melhorar o Brasil. Então o Lula confessa para todo mundo que ele é o responsável pela pobreza no Brasil. Ele é responsável pela miséria. Nós poderíamos trazer aqui outros vídeos. Por exemplo, aquele que o Lula diz que a pessoa quando está ganhando oito salários mínimos, ele não vota mais para ele. A pessoa quando começa a ganhar cinco salários mínimos e ele aumenta um pouquinho a inteligência dele, ele não vota mais no PT. Por quê? Porque você descobre quem o PT é. Se você descobre o que é a esquerda, você nunca mais vota nele. Então ele tem falado isso. E é verdade. Ele confessou e nós precisamos sempre mostrar a verdade. Quando o Lula fala a verdade, a gente também mostra. Então você que é petista, o Lula confessa a você que realmente você é pobre por causa dele. Porque ele... Porque é inacreditável, né? Quem é que governou o Brasil? Você teve o Lula 1, você teve o Lula 2, Dilma 1, Dilma 2 e agora o Lula 3. Então são cinco mandatos do PT. Ele diz que o Brasil é pobre porque quem governou o Brasil tinha cabeça pequena. Está aí para você agora que ainda acredita que Lula gosta dos pobres. Aí já é outra coisa, né? É outra coisa. Vamos agora, o mais importante talvez que a gente vai levantar na live de hoje é sobre isso aqui. A gente vai ter um papo porque realmente o Lula, o negócio está ficando complicado para o lado dele. Vamos ver. A justiça dos Estados Unidos respondeu nesta sexta-feira a uma acusação feita pelo presidente Lula em um discurso na quinta-feira. Sem apresentar provas, Lula acusou juízes e procuradores da Operação Lava Jato de serem subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos em uma espécie de complô para prejudicar a Petrobras. Tudo o que aconteceu nesse país foi uma mancomunação entre alguns juízes desse país, alguns procuradores desse país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. Consultado pela Metrópolis do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, se recusou a responder diretamente às alegações do presidente Lula. Apesar de não responder diretamente às alegações, a porta-voz do órgão enviou uma cópia do acordo entre a Petrobras e a Justiça americana e sugere a leitura dos fatos narrados no documento. O documento mostra de forma detalhada como funcionava o esquema de corrupção envolvendo a estatal, políticos, empreiteiras e partidos. Um dos maiores casos de corrupção citados no documento envolve justamente a refinaria de Abreu Lima, onde Lula fez as acusações contra o Departamento de Justiça. Inacreditável. Hoje pela manhã e ontem nós falávamos um pouco sobre isso, que o bandido sempre volta à cena do crime e o Lula volta à cena do crime e na cena do crime ele simplesmente acusa os Estados Unidos como se fosse um tipo de conspiração maluca. É aquelas coisas que você escuta muito nos grupos de Telegram, aquela coisa de maluco, conspiração doida. É o que o Lula tem na cabeça dele. É uma coisa assim absurda, parece bêbado falando em botequim. Bêbado tomando cachaça no botequim falando. E nós falávamos pra você, a Grobo, o panfleto do Lula, você sabe que o Globo é panfleto de Lula. Nesse momento você vê que a diferença do comunismo, a diferença do globalismo. Quando o Lula ataca o Biden, por exemplo, ou ataca o Estado dos Estados Unidos, ele tenta atacar o globalismo, a Globo tenta se levantar contra o Lula. Porque a Globo está tentando levar o Lula no caminho do globalismo, mas o Lula é comunista. Então isso aí é uma prova de que a Globo também não gosta do Lula. A Globo não é pró-Lula, a Globo é o pró-Lula globalista. Quando o Lula se torna esse comunista maluco, a Globo tenta distanciar dele e mostrar as mentiras dele. Com aquele vídeo que nós mostramos hoje de manhã pra você, deixa eu ver se eu lentei o olho aqui. Aqui, olha só isso aqui. Presta atenção. ...conspiratória que ele já lançou no ar, não é a primeira vez, de que havia uma associação entre um juiz, ele não cita o nome, mas é Sérgio Moro, procuradores, Deltan Dallagnol e os seus colegas da Lava Jato, e com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, aí diz que o governo americano não aceitava que o Brasil tivesse uma empresa petroleira tão grande quanto a Petrobras. Por que ele não teria esse interesse em destruir a estatal do petróleo? Interessa na geopolítica internacional dos Estados Unidos que países democráticos produzam petróleo, e não só os países autocráticos do Oriente Médio ou ditaduras totais. Ele tenta escapar disso, tenta escapar daquelas fontes de petróleo, de territórios que são um barril de pólvora. E, no Brasil, se você tem uma exploração de petróleo que pode aumentar e chegar para os Estados Unidos, qual o motivo disso? Nenhuma razão. Então, essa declaração de Lula, para mim, é muito mais um ressentimento pelo que aconteceu. Aqui você vê, pessoal, você vê, é aquela coisa que a gente vê claramente. O Lula, nós precisamos, para o impeachment do Lula, a gente já falou isso ontem, a gente falou hoje de novo, nós precisamos que a Globo, ela realmente veja que o Lula é um comunista e comece a ir contra esse comunismo do Lula. O Lula, ele vive, ele vive 2003. O Lula não entende que o Brasil, o mundo mudou. Nós estamos agora numa nova era, 2024, é completamente diferente de 2003. Mas o Lula continua com essa cabecinha, né? Essa cabecinha. Você tem uma ideia, para você, e muitas pessoas acreditam que o Lula, ele é todo poderoso. Galera, vamos tentar explicar para você o Lula. O Lula, ele tem a experiência dele de estar no governo por tanto tempo. Então, ele é um cara experiente, não podemos menosprezar o Lula, isso é fato. Mas também é fato que Lula já não é mais o mesmo. Quando o Lula ganhou em 2003, e aí o Lula foi começando no seu primeiro mandato, o que o Lula fez? O Lula criou uma onda, uma onda vermelha que invadiu a América do Sul. O Lula, com o Foro de São Paulo e essa onda vermelha, ele conseguiu manipular toda a América do Sul a fazer suas vontades. E o mundo todo era, de uma maneira ou outra, manipulado pelo Lula. O Lula, ele conseguia ter relevância no mundo todo, de alguma forma ou de outra. Se você repara hoje, o Lula não tem esse poder de uma onda vermelha na América do Sul. Você vê hoje, claramente, entre o Milley e o Lula, parece que quem comanda a América do Sul é o Milley. Você vê que a repercussão do Milley, ela é muito maior do que a repercussão do Lula. O Lula ficou com medo de ir a Davos. Você lembra que quando o Bolsonaro não foi, o Bolsonaro foi em 2019, se eu não me engano, mas depois o Bolsonaro não foi, ele era altamente criticado pela mídia, dizendo que Bolsonaro estava com medo, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo. Lula não foi. Por que Lula não foi? Então você vê que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma repercussão enorme do Milley. Existe os Estados Unidos inteiros falando sobre o Milley. Ninguém fala do Lula. O Brasil perdeu o local de fala. O Brasil não é mais o grande país da América do Sul. Hoje eles prestam mais atenção ao Milley do que ao Lula. Você vê que o Brasil, naqueles países estratégicos, o Brasil hoje está em 14º, caiu dos 10 melhores. Porque eu falei para você hoje de manhã, o Brasil hoje não é um país estratégico. O Brasil hoje é um país de risco. Aumenta o risco do Brasil e diminui o Brasil como um país estratégico. E, ao contrário, a Argentina, ela cresce. Todo mundo está falando que a Argentina vai ter um superávit. Ou seja, olha a mudança. Aí a TV brasileira, o panfleto do Lula no Brasil, eles querem dizer que é o seguinte. Estão criticando o Milley. Olha só, pensa comigo, pessoal. Realmente ele pensa que o povo brasileiro é idiota. Eles pensam. Mas eles pensam ou não? Eles acreditam com todo o coração que o povo brasileiro é idiota. Por isso que eles fazem essas coisas. A crítica ao Milley, eles estão dizendo que o povo argentino está passando fome. Galera, o Milley está no poder literalmente há um mês. Então eu pergunto a você. Se é verdade que o povo argentino está passando fome, quem é o culpado? Entendeu o problema? O problema é que eles criam uma mentira. E a mentira, ela ainda é baseada em outras mentiras. Aí eles querem criticar o Milley. Ó, a Argentina tem gente passando fome. Ué, se tem gente passando fome na Argentina, o culpado não pode ser um presidente que assumiu a presidência há um mês. Não tem como ser ele. Entendeu? Então, se é verdade, então você tem que botar toda a verdade. Se o povo está passando fome na Argentina hoje, o culpado é peronismo lixo, que é a mesma coisa do PT. É o PT argentino. Eles são os culpados. Eles são os grandes culpados. Então a gente tem que entender isso. Por exemplo, hoje, nós falávamos pela manhã, quando você vê, quando a situação do Lula é contra o globalismo, a Globo bate. Quando as cagadas do Lula é para uma questão interna, a Globo protege, a Globo defende. Porque a Globo não quer que o Lula caia nesse momento. Desculpa aí. Estou com uma energia do caramba hoje. Olha só. Olha só como é que a Globo é diferente. Preste atenção. Nesse caso aqui, que é uma crítica que todos nós brasileiros estamos fazendo, porque é visível, olha como a Globo faz aqui. Preste atenção. Olha só isso aqui. Bom, e pela primeira vez em 10 anos, o Brasil ficou fora do ranking dos 10 principais mercados para negócios. Ficamos em 14º lugar, segundo a pesquisa divulgada na abertura do Fórum Econômico Mundial. Foram ouvidos quase 5 mil líderes empresariais. Imagina uma notícia dessa. Olha como é que a Globo está dando essa notícia. Como é que o Estadão está dando essa notícia. Como é que o Brasil está dando essa notícia. Lá em Davos, eles falaram que o Brasil saiu dos 10 países estratégicos e agora o Brasil é o 14º. Aí, a matéria é... O Brasil sai do número 10, agora está no número 4. Então, porra, imagina você se fosse o Bolsonaro. Se fosse o Bolsonaro, cara, era tipo... O Brasil está acabando. O Brasil já era. O Brasil com o presidente Bolsonaro está sendo destruído. O Brasil sai de 10 para 14, uma destruição total. Aí, não. A Globo, não. Eles falam isso aqui e chamam a jornalista e a jornalista vai e responde dessa forma. A pesquisa mostra duas tendências, mega tendências, que ajudam a explicar a situação do Brasil. Uma grande tendência é que as mudanças climáticas vieram... Ou seja, aí você começa a sacanagem, né? Aí você começa... Eles são maravilhados. Tem uma explicação. Não é o Lula. Tem uma tendência. É uma questão econômica. Não é porque é isso. É porque é aquilo. Não! Não é isso que vocês estão pensando. Agora é diferente. Aí você para e você conversa. Peraí, 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 peraí. Então, o problema não é o desgoverno Lula. O problema não é o cachaceiro. O problema são as questões climáticas. O problema é o verde. Mas não eram os mesmos problemas climáticos e verde quando o Bolsonaro estava no poder? Sim, são os mesmos. Então, qual a diferença? O que mudou do governo Bolsonaro para o governo Lula? Ah, não mudou nada. Então, se não mudou nada, quem é? Quem é que está fazendo esse mando de cagada? O Lula. Sim, o Lula. Mas o Pix não... Se a gente não falar aqui assim, não pode, não pode. A gente tem que falar, passar um pano. Nós temos que passar um pano para dizer que o problema não é esse, não é o Lula. E você vê que não cita o Lula nenhuma vez. Não cita o Lula nenhuma vez. Em Davos, eles revelam que o Brasil está fundando. Em Davos não estava o Lula. Imagina você, o presidente Bolsonaro não vai à reunião de Davos. E na reunião de Davos, eles dizem que o Brasil passou de 10 a 14 e está fundando. Cara, os jornalistas iriam comer o Bolsonaro vivo. Era tipo, Bolsonaro que foge de Davos, tem a mensagem de que o Brasil está fundando. Tipo assim, agora, aqui eles nem... Cara, eles omitem, omitem o nome do Lula. Eles nem falam do Lula. Eles dizem que o problema não tem nada a ver com Lula. Entendeu? É a mesma coisa. Quando Bolsonaro era o presidente, Bolsonaro era um genocida. Por quê? Porque existe um problema que existe muito sério dos índios lá, os Yayonamis. O Lula é presidente, o Tribunal Superior deu cinco dias para o Bolsonaro explicar, o Lula assumiu a presidência, os índios de Yayonamis estão morrendo muito mais do que antes, o sofrimento está pior do que antes, deram para o Lula e já estão dizendo que só vai resolver isso depois de 2024. Não tem nem como resolver. Já passou 2023, vai passar 2024, e não será resolvido e ninguém está dizendo que o Lula é um genocida. Ainda ninguém está dizendo. Por isso que eu digo para vocês que a esquerda, eles têm uma coisa que nós precisamos aprender. Uma das melhores qualidades que a esquerda tem é a criação de palavras. Cara, como que eles são bons para criar palavras? Eles criam umas palavras assim que você fala, caraca, mano, isso é muito bom. Eles criam uma palavra, cara, que os menos entendidos todos concordam. Por quê? Porque as palavras que eles criam, ela realmente faz sentido, né? Aqui nos Estados Unidos é o Partido Democrata, no Brasil o Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, coisas assim. É, a luta pela democracia. Falei para vocês ontem, todo ditador luta pela democracia. Todos. Todos os ditadores. Uma coisa que nós temos que conversar, e isso é muito sério, essa questão de ditadores. O ditador, ele sempre luta pela democracia. Você pode reparar isso. O cara que realmente é um republicano, o cara que realmente ele não é um ditador, ele não se preocupa com o que as pessoas falam sobre a democracia. O cara que se preocupa com as pessoas que falam sobre a democracia, normalmente ele é um ditador que ele quer te bloquear, te censurar, te prejudicar em prol da democracia. Então eles usam a democracia para serem antidemocráticos. Eu vou censurar você para proteger a democracia. Eu vou te calar para proteger a democracia. Olha, vou te prender porque isso é antidemocrático. Eu vou botar você no chilindró porque isso aí não tem nada a ver com a democracia. Já o cara que é, ou seja, o cara que não é um fascista, como, por exemplo, o Bolsonaro, você falou, ele está cagando se você falou ou não falou, porque a democracia é isso. Entendeu? Você tem todo o direito de falar e de pensar. Todo o direito. Não vai te prender porque você fez um ato ou falou ou... Não, não. Você fala. E aí a gente vai e coloca a verdade para defender ou para refutar as suas falas. Então você pode reparar, o ditador, ele sempre luta pela democracia. Sempre. E o cara que não é ditador, ele não está preocupado, porque a democracia é isso. A pessoa tem direito de discordar, tem direito de brigar. E é assim que a democracia funcionou em todos esses anos. E não é com o cara, com a autoridade do martelo, que ele vai simplesmente ter a democracia da maneira que ele quer, como ele quer, da onde ele quer. Esse que é o grande problema. Então tenha cuidado com esses grandes lutadores pela democracia. O Putin é um dos maiores lutadores pela democracia. O Ortega, outro lutador da democracia. O Maduro, o guardião da democracia venezuelana. Pode ver. Todas essas pessoas são os lutadores da democracia. O Lula é outro. Esse cachaceiro barbudo, ele também é um lutador pela democracia. Ou seja, quer te calar. Ele prega o ódio, prega a mentira. Mas isso diz ele que é democracia. Então a gente tem que entender essas coisas. Não cai nessas besteiras, não. Não cai nessas jogadas, não. Abra os olhos, tá? A...